Professor, quem enche camisa 8 aí, que é o coração do time aí, o cara joga a bola hoje. Quem é o 8 aqui? Mas é... todos jogam bola, né? Não, mas é o coração do time. Você tá falando diferenciado. É diferenciado. Que é o pulmão do time, né? Pulmão do time. Até acredito que o pulmão é um todo, né? É. Quem é o número 8 aí? É o número 8 aí, o craque do time aí. Rapaz, três banqueiros batendo barreira aí. Alto nível, viu? Parece um profissional, cara. Diogo, aqui é os três batedores escolhidos, quer uns três. Vamos escolher, viu? Já escolher, já passa pra vocês aí da imprensa, beleza? É show, papai. Tamo junto misturado. Tamo, vamos lá. Quem é o 8 aí, quem é? O número 8 aí. O cara da maneira que a gente faz nada que ia acontecer, né? Mas o bom é que vocês... Mas tudo no ar, também é você, o filho. Também é o Chava. Cadê você, meu rei? Vai, recrutou no ar, cadê você, meu pai? Cadê você, meu rei? Cadê você, pai?